Ok, pessoal, então vocês já viram que está funcionando isso aqui perfeitamente, né? Que show de bola que é isso aqui, né? Dá um aviso sonoro. Tu pode até implementar já uma aplicação realmente para ser utilizada. E dali a pouco, além de ter um terminal, ou ter um LCD Arduino, tu poderia ter, dessa forma, até uma página PHP, certo? Ou seja, tem uma tela mostrando essas informações. Muito bem. Ok, pessoal, então deixa eu dar uma esplanada, assim, rapidamente, sem muito delongas para vocês, aqui o funcionamento disso aqui. Eu até pedi para o meu aluno Gabriel, ele que fez, eu pedi para ele explicar, ele é meio tímido, meio envergonhado. Quero para mim dar uma esplanada. Tudo bem, então, na verdade, isso aqui é coisa simples, também não tem muitos segredos. Então, isso aqui eu já ensinei para vocês nas aulas anteriores, a usar o Internet Server, a questão do IP, isso aqui tudo foi explicado já em detalhes. Então, o Liquid Crystal, já ensinei tudo, certo? Então, vamos dar uma olhada aqui. Ele criou aqui um vetorzinho aqui para armazenar, então, as mensagens recebidas. Aí ele tem aqui, então, ele criou, então, um próximo comercial, ou seja, ele criou as variáveis que, inicialmente, elas iniciam com zero. Próximo comercial, próximo financeiro. Então, elas iniciam com zero, buzzer no 6. Aqui inicializou, isso aqui eu já ensinei tudo. Vamos ver aqui no loop, faz a conexão. Você tem um carácter? Ah, tá, então, aqui tá. Então, ele aqui armazena a mensagem do posição 1 recebe do posição 2, do 2 recebe para o 3, o 2 recebe que está no 3, o 3 recebe que está no 4, e ele vai rodando assim. Sinceramente, eu até não entendi por que ele fez tudo isso aqui, mas tudo bem. Certo? E a mensagem 6 é que vai receber a mensagem propriamente dita, o que a pessoa selecionou, tá ok? Se for jogo da velha, então, significa que, ok, que recebeu a informação e que vai executar alguma coisa. Aqui, vamos direto aqui para o mais importante aqui. Se for o financeiro, caso for A, joga para o financeiro. Chama o financeiro. Se for B, comercial. Se for C, zerar financeiro. Se for D, zerar comercial. Ah, ok. Daí, ele criou aqui a função comercial, que aciona o buzzer, certo? Limpa o LCD. Então, olha só. Vamos pegar o comercial aqui. Foi lá. Acionou o buzzer. Não sei se vocês escutaram, mas eu escutei. Aí, limpou o LCD e jogou lá o 12. Olha aqui. Vamos lá. Vamos apertar de novo. Olha aqui. 13. Está vendo aqui? Então, é isso que ele fez. O próximo comercial recebe ele mais um. Até isso aqui, poderia simplesmente substituir por mais mais, né? Ok? Que é exatamente a mesma coisa. E aqui está setando o comercial e na posição ele manda mostrar o próximo comercial. Por isso que ele faz isso aqui, ó. Exatamente isso. Bem simples. Está ok? O financeiro, mesma coisa. Mesma coisa, mesma coisa. Está ok? Não muda nada. Deixa eu clicar no financeiro aqui. Está no 9. Foi para o 10. E lá mostrou o 10 também. Não mudou absolutamente nada. Está ok? Aqui, então, o zerar aqui. O zerar, então, o que ele faz? O próximo financeiro recebe zero. Só isso. Ele só está zerando. E o zerar comercial recebe zero. Agora, quem faz esse zeramento é aqui na aplicação. Aqui nós temos configurações, zerar atendimentos. Aqui que ele faz, aqui que ele zera isto, tá? Vamos mostrar aqui. Opa, está demorando um pouquinho demais para... Deve ter algum erinho nesse código aqui. Demora demais sim, é porque tem algum erro. Deixa eu vir aqui. Achar aqui o zerar aqui. Onde é que está o zerar? Deve ter alguma coisa aqui. Ah, aqui, ó. É 1.106. O meu aluno Gabriel, tu deveria ter jogado isso aqui tudo em uma classe. E daí não precisava toda vez ter que informar. Porque aqui é redundante essa informação, né? Porque se você mudar, vai ter que... Nesse e mais, não sei aonde que a gente mudou antes, nas aulas anteriores. Você vai ter que mudar em mais de um lugar. E o normal é você mudar apenas em um único local. Mas tudo bem. Vou perdoar o Gabriel dessa vez, tá? Vamos mandar zerar agora. Agora, beleza. Então, veja que está 10h14. Vamos mandar zerar o financeiro. Tá, ó. Zerou. Está lá, aqui. Beleza. E vamos mandar zerar o comercial. Vamos ver aqui. Zerar o comercial. Aqui, ó. Zerou o comercial aqui, como vocês podem ver aqui, né, pessoal? Show de bola, hein? Pessoal, está funcionando tudo isso aqui perfeitamente. Temos aqui os relatórios e gráficos. Eu lembro que ele, quando mostrou lá, o pessoal achou bem interessante a parte dos gráficos. Mas aqui ele não está mostrando os gráficos. Vou ter que dar uma olhadinha aí. Por que o gráfico não está mostrando? Mas, de qualquer forma, ele está mostrando o total de atendimentos no mês. Tá certo? Comercial, 54. Financeiro, 14. Total de atendimentos por usuário, fulano, foi 43. Gabriel, 8. Ineri, 17. Eu vejo que está bem interessante isso aqui. Ou seja, pessoal, você pode criar um sistema aí para atendimento muito interessante. Tá ok? E quem sabe até resolver problemas de filas por aí. Dali a pouco, o cara começa a viajar na maionese. Por exemplo, eu aqui já pensei que, ah, poderia criar aqui num site e liberar senha. As pessoas clicam, já libera a senha. A pessoa já sai de casa com a senha na mão para chegar no local. Enfim, o cara realmente dá para viajar na maionese. Dali a pouco, mostrar o código e o nome do usuário aqui do lado. Então, nossa senhora, é muito interessante. Tu pode fazer muita coisa. Veja que ele zerou. Agora eu vou partir para o primeiro financeiro. Agora eu vou ao primeiro comercial. Certo? Então, realmente é muito show de bola. Muito interessante. Muito fácil de ser implementado. E o código PHP também vai ser disponibilizado aqui para vocês. Também é simples. Só que, é claro, pessoal, o objetivo deste curso não é ensinar PHP. E sim Arduino. Então, se alguém quer aprender um pouquinho de PHP. Para depois ter condições de chegar aqui e entender isso aqui. Até porque, veja bem só, pessoal. Isso aqui é simples. Mas se tu não conhece nada de PHP, fica complicado. Aqui ele está gravando na base de dados. Porque, na verdade, todas as informações estão indo para o banco de dados. Todas as informações estão indo para o banco de dados. Certo? Então, tudo que foi feito está sendo armazenado no banco. Ou seja, além de eu mostrar na tela, está sendo armazenado aqui na minha base de dados. Então, realmente é bem interessante isso aqui. Acredito que quem quiser pode pegar isso aqui, incrementar, melhorar e implementar. E, de repente, ir para uma empresa, para uma escola. Enfim, qualquer situação que envolva atendimento. Está certo, pessoal? O código está aqui disponível. Tem que realmente... Se você não conhece, fica complicado. Você já conhece, pode vir aqui. E altera aqui as configurações. Aqui é bem simples. Se for C, se for F, faça isso. Faça aquilo. Grava na base de dados. Está ok? Aqui, ó. Se for zerar, ele simplesmente vai lá e seta o valor como zero. Nada demais, tá? O menu, se o cara... Se o menu for atendimento, ele chama o atendimento PHP. Se for configuração, chama o configuração. Se for relatório, chama o relatório. Aí, dentro do relatório, vou pegar o relatório. Ah, dentro do relatório, ele já inclui todos os três relatórios. É por isso que, quando a gente clicou em relatórios aqui, ele apareceu os três. Total de dia por mês, total de atendimentos por tipo e total de atendimentos por usuário. Veja que ele já incluiu os três aqui, porque eu tenho exatamente essa informação de incluir os três. Está ok? Realmente, não tem nada demais, muito simples. Aqui, a validação do login, certo? Isso aqui, no curso, já com sessão, no meu curso de PHP, ensinei tudo isso aqui em detalhes. Está ok, pessoal? Então, sem mais delongas, sem mais delongas aqui, eu vou inserir essa breve explicação aqui e ir parabenizando o aluno lá, Gabriel, que fez esse projetinho aqui e disponibilizou ele para todos vocês, para que vocês possam estar aí trabalhando nele, melhorando, se tiver que melhorar alguma coisa, certo? E, de repente, implementando em alguma empresa. Está certo, pessoal? Está aqui o código. Opa! E show de bola, tá bom? Um grande abraço, até mais e tchau! Um grande abraço, até mais e tchau!